É uma situação muito difícil que nós sofremos lá dentro, porque nós fomos para se recuperar da droga, fomos para se tratar, chegando lá a gente era obrigado a trabalhar, a gente era obrigado a dormir num quarto cheio de percevejo, condições desumanas, alimentação precária, alimentação vencida, cheio de rato na cozinha, cheio de percevejo, mordia nosso corpo, se a gente errasse, ele cravasse nosso dinheiro todinho, foi uma coisa que fica na minha mente, vai ficar para sempre, eu pensei que nunca ia passar por isso, e eu passei, e eu não desejo isso para ninguém. Lei 13.344 de 2016 Artigo 149-A Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Em 2016, o país ganhou a primeira legislação sobre o tráfico de pessoas. O movimento em defesa à dignidade da pessoa humana começou de forma global com o Protocolo de Palermo, em vigor desde 2003. O Brasil ratificou o protocolo em 2004. É um crime considerado complexo porque ele exige três fases, né? A primeira fase é esse agenciamento, justamente com a utilização de fraude, de falsas promessas, coação, grave ameaça. E aí, o fim, que é a exploração desse trabalhador à condição análoga de escravo ou até a exploração sexual. Desde 2005, o governo brasileiro contabiliza números e publica relatórios sobre o tráfico interno e internacional de pessoas, com base na coleta de dados de 12 instituições públicas, compilados pelo Ministério da Justiça. Entre as cinco classificações atuais do crime, adoção ilegal, remoção de órgãos e servidão foram incluídas pela lei de 2016. Os homens são as maiores vítimas da exploração com fins de trabalho, enquanto as mulheres são maioria entre as vítimas para fins sexuais. Dados dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social no país, os CREAS, mostram que entre 2021 e 2023, quase 1.500 pessoas foram contabilizadas como possíveis vítimas das variações de tráfico, sendo 523 mulheres e 950 homens. Entre as denúncias recebidas pelo Ligue 180 e Disque 100 canais oficiais do governo federal, a maioria das vítimas de tráfico de pessoas é de mulheres e adolescentes e crianças do sexo feminino, somando 415 denúncias de um total de 537 ocorrências entre 2021 e 2023. A Polícia Federal também mantém registros dos inquéritos de tráfico de pessoas. Em três anos, são 94 ocorrências contabilizadas no país pela PF. No mesmo período, foram 35 operações policiais para combater a prática e desarticular quadrilhas especializadas neste tipo de crime. E com o avanço da tecnologia, desde 2021, o pós-pandemia trouxe uma nova finalidade para o tráfico de pessoas. Para fins de cometimento de delitos virtuais, sobretudo ali no Sudeste Asiático, que é uma região que despontou aí no pós-pandemia por ter havido essa migração dos negócios ilícitos também para o ambiente virtual, já que a pandemia impôs uma série de restrições de deslocamento e locomoção. Mas o registro de casos de tráfico de pessoas ainda encontra desafios para montar um panorama real da dimensão do crime no país. É muito comum a gente ouvir relatos de parceiros da sociedade civil de que as vítimas não querem mais falar dessa história, não querem reviver aquele sofrimento, preferem apagar aquilo e seguir em frente. O ordenamento jurídico brasileiro foi avançando ao lado da legislação. Desde 2018, por exemplo, o tráfico de pessoas foi inserido no processo judicial eletrônico pelo CNJ. Com a inclusão desses casos, é possível padronizar terminologia de classes, assuntos, movimentação e documentos, deixando mais célebre a tramitação dos casos. E aqui no STJ, decisões de ministros e colegiados reforçam a proteção e a defesa à dignidade de vítimas. No recurso ordinário em habeas corpus, julgamento de trabalho análogo à escravidão, os réus pediram para o STJ trancar a ação, mas tiveram o pedido negado pelos ministros da sexta turma. Em 11 tópicos diferentes, os ministros consideraram que os denunciados aliciavam trabalhadores venezuelanos que foram submetidos a condições análogas à escravidão, com descontos salariais como com despesas básicas. Em outro julgamento envolvendo exploração sexual, um homem preso por participação no tráfico internacional de pessoas interpôs recurso ordinário ao STJ para revogar prisão preventiva. A quinta turma negou-lhe provimento, pontuando que a ordem prisional evidenciou que o acusado de exploração sexual de crianças e adolescentes demonstrava periculosidade concreta, com isso, a necessidade da prisão cautelar. O problema está na base. O ideal seria inscrição dessas pessoas no Cade Unico, maior assistência a essas pessoas, aumento da escolarização, aumento da empregabilidade. Tudo isso são fatores sociais e econômicos que precisamos enfrentar. E assim, eu fui com o sentimento de ter um desprezo da vida, sabe? Pelas condições, por tudo que nós vivemos lá dentro. Mas um sentimento bom, porque eu fui resgatado pela minha equipe boa. Eu vou morrer se o sentimento vai comigo.